Sai do chão! Sai do chão! Mexe tudo mesmo! É pra mexer bumbum! É pra mexer! É pra mexer bumbum! Caldeirão Clip, o site dos bagoteiros Aí eu quebro tudo! Ô simbola tem o tio! Ô vai mexer, vai mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Mexer, vai mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Ela é linda, é gostosa Ela é maravilhosa, negra Que delícia, é só boa demais Bote, pegue, se eu te pego Tu se perde no meu beijo lá Meu barrago, ela sabe o que faz Essa beca é gostosa Ela é maravilhosa, negra Que delícia, é só boa demais Bote, pegue, se eu te pego Tu se perde no meu beijo lá No meu barrago, ela sabe o que faz Essa beca é gostosa demais Desse jeito, uma tal vai mexer Vai mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Vai mexer, vai mexer bumbum! Vai mexer, vai mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Vai no chão! Vai no chão! Vai negão, vai negão! Vai lá no chão! Vai no chão, vai no chão Vai negão, vai negão! Vai lá no chão! Vai negão, vai negão! Ela é linda, é gostosa Ela é maravilhosa, negra Que delícia, é só boa demais Bote, pegue, se eu te pego Tu se perde no meu beijo lá No meu barrago, ela sabe o que faz Essa negra é gostosa demais Que delícia, é só boa demais Bote, pegue, se eu te pego Tu se perde no meu beijo lá No meu barrago, ela sabe o que faz Essa negra é gostosa demais Quebra tudo! Vai mexer, vai mexer bumbum! Vai mexer, mexer bumbum! Vai 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 no chão, vai negão, no chão Vai negão, vai negão, vai lá no chão Vai no chão, vai negão, vai negão Vai no chão, vai negão, vai negão, vai lá no chão Vai no chão, vai negão, vai negão, vai negão, vai lá no chão Vai mexer bumbum! 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 Quem gostou dá um grito aí!